Fala meu lindo, minha linda Vocês quase me matam do coração Fiquei sozinho, do nada E pra você que tá aí assistindo a gente Essa é a série Plenitude Nós começamos hoje E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração Nós estamos em Tubarão, Santa Catarina Mas a partir de agora Essa mensagem é pro mundo inteiro E se você tá acompanhando aonde você estiver Eu quero te pedir um favor Ó Curte o vídeo Compartilha Comenta Ah gente, isso aqui Se não se inscreveu ainda Se inscreve É rapidinho Toda segunda-feira Há quatro anos Sem falhar Com exceção do dia que a gente foi hackeado Tem uma mensagem nova no canal Uma palavra de Deus pra você Então se inscreve Ativa o sininho E vamos pra mensagem Primeiro Samuel Capítulo de número 1 Versículo de número 10 Diz o seguinte Ela pôs com amargura De alma Orou ao Senhor E chorou Abundantemente E fez um voto Dizendo Senhor dos exércitos Se O Senhor atender a minha aflição Da tua serva E de me lembrares A tua serva Não esquecerá Se a tua serva Ter um filho homem Ao Senhor Eu darei Todos os dias Da sua vida Amém Algumas coisas na vida A gente tem Muita dificuldade E talvez uma das principais É esperar Nós temos um problema Quando nos exigem paciência Quando nos exigem Que a gente acalme O coração E espere Essa mulher é uma É uma mulher Que já está esperando Há muito tempo Por um milagre Mas eu confesso pra você Que essa mensagem Ela não nasceu Enquanto eu li esse texto Eu precisei desse texto Pra ter uma resposta Pra algo Que de verdade Me marcou Durante os dias Que passaram Eu estava Num evento Da nossa torneia A resposta Eu sou muito curioso Muito, muito curioso E do nada Eu olho Pro auditório Um auditório Com muita profundidade E tinha uma faixa Aberta E a pessoa Tinha aquela faixa Ela abria E fechava a faixa E eu não conseguia Ler a faixa Só que eu preciso Continuar a mensagem Eu não posso perder O foco Mas dentro de mim Eu falo Ai meu Deus do céu Preciso ver O que está escrito Nessa faixa E o evento Ore pelo nosso milagre Era simples E eu perguntei Pra eles Qual é O milagre E eles disseram A gente quer ter um filho Há muito tempo E a gente não consegue É esse o milagre Que a gente precisa Eu tenho três filhos E eu sei o que é Esse desejo Obviamente na hora Eu comecei a orar por eles Choramos juntos Oramos juntos E eu tenho certeza Eu quero que eles vejam isso Eu tenho certeza No nome de Jesus Que eles irão Viver esse milagre Mais 15 pessoas Acreditaram aqui Eu quero dizer de novo Eu tenho certeza Que em nome de Jesus Você Que está aí vendo Vai viver esse milagre No nome de Jesus E a segunda coisa Que aconteceu Foi essa semana Eu vendo um vídeo Na internet De uma jovem De uma mulher O nome dela é Fabiola Ela é famosa Fabiola Mello Eu gosto dela Do esposo dela Do Samuel Mas ela Desabafou num vídeo E Culminou com aquilo Que eu vi E o desabafo dela Foi Parece que Deus Está me castigando Porque o meu milagre Porque o meu milagre Descanso Descanso completamente Descanso completamente Essa é a nossa realidade O problema O problema época, não faz tanto tempo assim, mas naquela época, não era tão fácil, não tinha internet, whatsapp, a gente tinha que ligar, e naquela época ligar para mim também era um desafio, ainda bem que tem o 9090, tem ainda? Vocês nem lembram mais, fala a verdade, mas olha, eu não conseguia contato com ninguém, e eu fiquei pensando, como é que eu poderia ser achado no meio de tanta gente de uma rodoviária, e na época eu era ousado, eu tinha feito um site, um site, com agenda, e a agenda estava aberta por 10 anos, quase não tinha muita coisa, mas a capa do site, eu me lembro da foto, eu estou com a mão no peito, falando de verdade, com o microfone na mão, e eu comecei a ficar com vontade de colocar a mão no peito, e fazer que estava segurando o microfone para alguém me ver, e dizer, você não é o pregador do site? Porque eu queria ser achado, logo eu entendo que existe uma lógica nisso, posição daqueles que esperam, posição de quem aguarda, quando a gente lê atos dos apóstolos, por exemplo, a Bíblia vai dizer que Jesus derramou sobre eles uma promessa, voltem para Jerusalém e esperem até que do alto sejais revestidos de poder, veio, eu preciso derramar até o final comigo, de mais 15, se tiver mais 15, a gente incendeia o auditório, e quem tiver em casa vai pular para trás, não animou muito, mas tudo bem, atos capítulo 2, quando começa diz, estavam todos reunidos no mesmo lugar, ou seja, estavam no lugar onde Deus havia mandado, por que eu estou construindo isso dentro de você? Porque a percepção que precisamos ter, é que sim, nós não fomos esquecidos, que nós não estamos sendo castigados, eu vou fazer do zero a partir de agora a história da Dona Ana, para que você nunca mais esqueça que nenhuma oração que você fez, Jesus esqueceu, para que você nunca mais possa pensar em algum momento, que Jesus pode ter virado as costas para você e não está lidando com a tua dor, ou está sentindo o que você está sentindo, pelo contrário, vamos para a Bíblia, a Bíblia é maravilhosa, tem uma mulher chamada Ana, que não tem filhos, ela não pode gerar, e a Bíblia diz que inclusive o motivo de ela não gerar, é o próprio Deus que fechou a madre dela, ou seja, é uma vontade de Deus, e aí, estamos falando de um tempo bíblico, onde o homem tinha duas mulheres, e aqui o homem é o Eucana, que tinha uma outra mulher chamada Penina, e Penina é uma bandida, Penina é cebosa, eu quero que você entenda, a Penina é aquela que dá indireta na rede social, no grupo da família, entendeu? A Penina, todas as vezes que encontrava com Ana, humilhava ela, tirava sarro dela, porque ela não podia ter filhos, então durante muito tempo, Ana foi humilhada pelo fato de não receber o milagre, pelo fato de não poder ter o que todos tinham, ou todas as mulheres saudáveis tinham, mas isso não era Deus fazendo, isso era Penina. nós confundimos as coisas, a gente coloca a culpa em Deus, aquilo que é exclusivamente do homem, a gente atribui a Deus aquilo que alguém nos faz, e Deus não tem nada a ver, essa é a maldade do próprio homem se manifestando, e aí a gente tem que aprender a dividir as coisas, e tem um problema nisso tudo, porque as vezes nós queremos um milagre, não porque queremos de verdade, mas porque queremos esfregar na cara daqueles que nos humilham. Temos um problema instalado, algumas coisas que nós oramos muito, não são para nós, são para os outros. Deus, nossa que difícil ver isso né, tem milagres que a gente chora, mas não é porque a gente precisa, porque a gente está querendo impressionar alguém, tem milagres que a gente só quer, que a gente quer mostrar que venceu, porque a gente quer mostrar que deu certo, tem milagres que a gente ora, que não tem nada a ver com a nossa necessidade, tem a ver com o nosso desejo, tem a ver com o ego, e aí lindo, que pena, provavelmente não vai acontecer. Eu preciso ser claro com você, porque isso é a palavra, o que a Bíblia me dá é um panorama, até Penina ter filho, Ana ter filho, ela era humilhada e tinha uma rixa com essa mulher. Pronto, é isso que a Bíblia me dá, a informação é, Ana queria ter filhos, queria, mas ela tem um problema, com uma mulher que zomba dela, e ela tem um outro problema, dentro de casa tem um homem chamado Eucana, que desmotiva ela de viver o milagre, que desencoraja ela de viver o milagre, porque não sei se você entende, mas as vezes quando a gente não desiste do milagre, quem está do nosso lado desiste do nosso milagre, e nos faz acreditar que a gente está viajando, e que aquilo não vai acontecer, e é para a gente colocar a bola para frente, eu vou te falar uma coisa, quando alguém me apresenta um impossível, eu nunca tenho coragem de dizer que não vai acontecer, eu só preciso dizer o seguinte, olha, em nome de Jesus, se Ele quiser, tudo pode acontecer, agora a gente não, a gente vê o contrário e Eucana fala para Ana, olha querida, eu sou para você, mais do que dez filhos, você não precisa disso, você não precisa disso, talvez, as vezes menos de onde você espera, quem deveria dividir com você os joelhos e as orações, vão tentar você, fazer você levantar das suas orações, desanimar do teu milagre que não chega, talvez essas pessoas são aquelas que pelo contrário, deveriam colocar você para cima e dizer, vai acontecer no nome de Jesus, mas eu quero que você entenda, que isso é normal, e que Deus não ouve orações contrárias, você pode ficar tranquilo, Deus não ouve orações contrárias, Deus apenas ouve corações contritos e quebrantados que desejam de verdade viver o milagre. Alguém, alguém me disse esses dias, eu vou orar para não dar certo, se Deus disse que vai dar certo o bebê, pode orar até o quanto você quiser, a Bíblia diz que Deus faz oração, irmão, quer ver uma parada, tem homem que briga com a mulher e vai orar, a Bíblia diz que as nossas orações, quando não tem paz dentro de casa, são rejeitadas, aí você pensa que Deus vai ouvir a sua oração amaldiçoando alguém, fica quieto irmãozinho, dá uma relaxada, segura, porque Deus não ouve esse tipo de oração, porque jamais responderia. A Ana está com um problema, tem uma mulher que amaldiçoou ela, tem um marido que desencoraja e tem um sentimento, o sentimento é, Deus me esqueceu. Deus, a oração dela é, lembra da tua serva, lembra, lembra de mim, parece que eu vejo Jesus e aqui o próprio Deus dizendo, linda, não tem como lembrar de alguém que eu nunca esqueci, não tem como me lembrar de alguém que nunca me fugiu da memória, nunca se ausentou dos meus olhos, nunca ficou longe da minha vista, mas ela prossegue orando dizendo, Deus lembra-te de mim e me dá o filho que eu quero. E aí ela faz um propósito, ela diz, se o Senhor me dá, eu te devolverei. E Ele vai estar na tua presença, todos os dias, para sempre. Bem, agora eu começo a entender, Ana está dizendo, Deus, o que eu quero, não é para mim, é para a glória do teu nome. Deus, o que eu quero, é maior do que eu. Então, lindo, você precisa saber, Deus jamais. Deus, esqueceu de você, Ele conhece você, Ele sabe o seu nome, aonde você mora, e não existe nenhuma oração que você fez que Ele possa ter esquecido. E o que você chama de atraso, na verdade, é Deus trabalhando na hora certa. Porque talvez a hora certa para você é hoje, mas Deus sabe qual é a melhor hora. Então, ao invés de questionar a hora, ao invés de questionar quando, comece a celebrar e agradecer, dizendo, Jesus, eu sei que o Senhor não se esqueceu de mim. Eu sei que eu achei graça aos teus olhos. Porque a oração de Ana termina com ela dando de cara com o sacerdote. E o sacerdote, dizendo, você estava embriagada? Você estava chorando? Estava falando estranho? E aí a Ana disse, não. Eu estava abrindo meu coração. Eu estava falando para o Senhor a verdade. Queira eu que eu tenha achado graça aos olhos de Deus hoje. E a Bíblia diz que ela achou. Ela saiu dali. Voltou para casa. O Eucana passou o serão. Preciso ser sincero aí. E a Bíblia diz que... Deu certo. Ana engravidou de um garotinho lindo, gordinho, bonitinho. Três quilos, oitocentos e cinquenta. Quarenta e dois centímetros. E a Bíblia diz que Ana fez um negócio. Pegou o menininho. E foi na casa de Penina. Bateu a porta. Falou, querida. Eu vejo você que disse que eu não podia. Pois olha, é bem mais bonito do que os seus. Esse é o perfil de... Pessoas que jamais viverão um milagre da parte de Deus. Porque às vezes é isso que a gente pensa. O dia que acontecer, eu vou mostrar. Não, lindo. O dia que acontecer, você vai agradecer a quem pode fazer. Você vai entregar nas mãos daquele que só Ele pode. Porque eu vou te falar um negócio. A nossa geração está implantando alguns sonhos para a gente viver. Que não tem nada a ver com aquilo que Deus planejou. Algumas metas que não são... Sabe... Não são verdadeiras. E a gente está colocando tudo isso na presença de Deus. Dizendo, resolva. E Deus está olhando para a gente. Dizendo, não, querido. Tem coisas que se eu fazer, eu acabo contigo. Tem bênçãos que se eu te der, eu destruo você. É um problema, eu sei. Porque agora, a gente já começa a pensar que... Será que o milagre que eu preciso, realmente... Eu preciso? Será que às vezes eu não estou orando de maneira equivocada? Será que às vezes eu quero tanto algo e... Não seja aquilo que eu preciso? Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque... Eu já fiz muita oração. Que eu apresentei para o Senhor a minha vontade. E Deus disse não. E eu louvo a Jesus que Ele disse não. Porque... Vi cenas semelhantes. Com pessoas que desrespeitaram o não. E se autodestruíram. Eu tenho uma história recente agora. De um milagre que eu queria. E Deus disse não. Não vou fazer. E o pior, na verdade. Deus nem falou. Deus só falou quieto. Só falou... Mas Deus... Mas Deus... E eu vou te contar um negócio. Não vou entrar no mérito. Mas foi um dos maiores livramentos que Deus me deu nesse ano que passou. Desse ano agora. Desses 365 dias para trás. Se eu tivesse caído nessa cilada. Eu estava no sal. Mas ainda bem que eu perguntei para o Senhor. E o Senhor fez... Então lindo. O milagre nem sempre é aquilo que a gente tanto deseja. E as vezes o milagre é muito maior do que a gente imagina. Então para concluir. A Bíblia diz que Deus dá um garotinho para Ana. E Ana não vai para o templo novamente. Como assim, David? Sim, ela não vai. E a Bíblia diz que ela espera o garotinho desmamar. É fantástico isso, né? Deus deixou ela curtir um tempinho com o Samuca. O nome do menino é Samuel. E a Bíblia diz que ela falou para o Cana. E o Cana, esse ano você vai. E eu vou ficar até que ele desmame. No próximo eu vou e entrego. E no próximo ano. O garotinho estava pronto para ir. Você consegue imaginar isso? Que quando nós recebemos algo do Senhor, aquilo nunca será nosso? Eu preciso que você entenda. Nada que Deus dê para o homem é do homem. Tudo que Deus dá para o homem é do seu reino. Eu vou melhorar. Deus me deu a possibilidade de falar para milhares de pessoas. Certo? E esse dom não é meu. Esse dom é para a glória de Jesus. Esse dom é para nós. Não tem a ver comigo, tem a ver com ele. É maior do que eu. É ele. Então, enquanto eu ter a certeza de que a voz que me domina, que a mensagem que eu carrego é maior do que o mensageiro que sou, a mensagem continuará e continuará fluindo pelos microfones e pelas formas de comunicação, porque sempre a mensagem será mais poderosa do que o mensageiro. O milagre não era de Ana. E agora eu termino. O milagre, na verdade, era de Davi. Como assim? Que iludeira. Do nada. É. Na verdade, o milagre não era de Ana. O milagre era de Israel. É como assim? Eu vou dizer. Enquanto Ana orava por um filho, Israel orava por um sacerdote. Eu vou te refrescar a memória. Eli é o sacerdote. O Fini e Fini são seus filhos. E a Bíblia diz que a casa de Eli está em declínio. Israel chora por um sacerdote justo e cheio da presença de Deus. De um lado, uma nação clama. Nos deu um sacerdote. De outro lado, uma mulher de joelho diz. Me dá um filho. E foi exatamente assim que aconteceu. Nasceu o filho de Ana. Nasceu o sacerdote de Israel. Nasceu naquele dia o garotinho que viraria um sacerdote sem linhagem. Mas que ungiria o próximo rei de Israel. O maior que o mundo conheceu. Chamado Davi. Cujo qual é da raiz de Jessé. Cujo qual é da genealogia de Jesus. Como assim, Davi? Deus não deu um filho. Deus deu algo muito maior. Por isso, todas as vezes que escondemos o milagre, perdemos o milagre. Mas quando devolvemos a quem é de direito. Como quando glorificamos quem nos deu. E não nos esquecemos por nenhum momento. Que aquilo é dele, por ele, pra ele. Transformamos o milagre em uma semente. E uma semente que vai geminar e nunca mais vai parar. De dar milagres. E eu concluo dizendo pra você. A semente de Ana não ficou só com Samuel. Deus deu mais cinco filhos pra ela. Eu tenho três. Que confusão. E pra Ana Deus deu cinco. Que conta estranha. Ela devolveu um. Deus deu cinco. É matemática, eu não fecho. É exatamente isso. Ela deu um. Deus deu cinco. Como assim, David? Você nunca vai poder dar mais para Deus do que Deus. Pra você. É. Você não. Você não tem condição de pagar pelo milagre. Porque o milagre sempre será maior. Não esqueça. Deus sempre vai além. Da nossa capacidade de pensar, imaginar e sonhar. E por isso que se chama milagre. Portanto, nunca mais. Não diga. Que Deus te esqueceu. Não diga que Deus está te castigando. Não diga que você foi abandonada. Abandonado. Não. Não diga isso. Não. Porque isso é impossível. Deus não abandona de ninguém. Deus não esquece de ninguém. E como eu provo isso? Bom. É porque eu sou um milagre. De alguém que Deus não esqueceu. De alguém que Deus não rejeitou. E de uma semente. Nasceram outros milagres. E enquanto a compreensão for essa. Os milagres nunca irão parar. Fique com uma fala do teu espírito. Todas as vezes. Que uma voz dentro de você dizer. Deus te abandonou. Diga pra você. Diga pra você. Ele nunca vai me abandonar. Quando uma voz dentro de você dizer. Ele te esqueceu. Diga. Dentro de você. Essa batalha ela vai acontecer. Diga. Ele jamais me esquecerá. Porque se eu. Que sou. Fraco. Pecador. Não esqueço dos meus filhos. Quanto mais o Senhor. Esquecerá de mim. Lembre-se. Deus não te esqueceu. A dor da espera. Acaba. Um dia. E agora é profético. Que eu vou te falar. Um dia. Todas as lágrimas. Todas as noites sem dormir. Todas as angústias. Todas as dores causadas pela espera. Serão. Apagadas. De uma só vez. Porque quando. O milagre chega. Tudo o que aconteceu antes. Não tem mais sentido. Porque existe. Uma vida antes do milagre. E outra. Depois do milagre. Então. Se prepare. Para que tudo aquilo. Que você está passando agora. Amanhã. Se torne um testemunho. Para a glória de Jesus. Jesus. Nós cremos nessa palavra. Nós cremos que a espera acaba. E que o milagre é poderoso. Para nos fazer entender. Quão grande o Senhor é. E que não é porque somos melhores. Ou porque. Merecemos. Não. O Senhor que é maravilhoso. Tudo o que o Senhor fez. Incomparável. Com a gente. É maior. Jesus. E somente o Senhor. Pode fazer. Então. Príncipe. Da nossa vida. Faz um milagre em nós. Para a glória do teu nome. Faz um milagre. Faz um milagre Senhor Jesus. Por esta mãe. Que ora por um filho. Há tanto tempo. Faz um milagre Senhor Jesus. Por aquele que está no hospital. Agora. Deitado. Sem condição de sair. Faz um milagre. Para a glória do teu nome Jesus. Jesus restaura famílias. Para a glória do teu nome. Porque eu entendo. Que o milagre não é nosso. O milagre é para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.